Olá, meu nome é Jordana, hoje estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Nerópolis, uma cidade localizada no estado de Goiás, no Brasil. Sua história remonta ao século XVIII, quando a região era habitada por povoados indígenas. No entanto, foi somente em 1948 que Nerópolis foi oficialmente fundada como município. O nome da cidade é uma homenagem ao padre Nerone Antunes de Oliveira, que foi um dos principais líderes religiosos e políticos da região durante a sua formação. O padre foi um grande incentivador do desenvolvimento local e exerceu um papel fundamental na criação e consolidação da cidade. No início, Nerópolis era essencialmente agrícola, com destaque para a produção de cereais, frutas e hortaliças. A economia da cidade era baseada na agricultura familiar e no trabalho dos pequenos produtores rurais. Com o passar dos anos, Nerópolis se desenvolveu, recebendo melhorias na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Foram construídas escolas, hospitais, praças e comércios, proporcionando mais conforto e comodidade para os moradores. Atualmente, Nerópolis é uma cidade em crescimento, com uma economia diversificada. Além da agricultura, setores como comércio, serviços e indústria têm se destacado na região. A cidade também possui uma cultura rica, com festas tradicionais, como a Festa do Divino Pai Eterno, e manifestações artísticas que valorizam a identidade local. Nerópolis também se destaca por sua localização estratégica, estando próxima a grandes centros urbanos, como a capital goiânia. Isso proporciona acesso a mais oportunidades de trabalho, estudo e lazer para os seus habitantes. Em resumo, a história de Nerópolis é marcada pelo trabalho árduo de seus moradores e pelo esforço em busca de progresso e desenvolvimento. Com uma economia diversificada, uma rica cultura local e uma localização privilegiada, a cidade continua a crescer e a se consolidar como um importante centro regional em Goiás. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.